Oi galera do YouTube, hoje eu estou aqui na loja LL Jeans, tem bastante variedade pra vocês. Confere aí o vídeo completo, deixem o like e se inscrevam no canal. Os jeans mais pedidos aqui da loja LL Jeans, tem diversas opções de calças, shortinhos, vou mostrar tudo pra vocês, tá? Olha essa opção de wide leg, ela tem mais modelinhos disponíveis aqui na loja, por apenas R$ 59,99. Gente, coisa mais linda. Amiga, quais os tamanhos? De 34 ao 46, nós temos jeans de skinny e também a loja é de 34 ao 44. Olha gente, isso aqui é uma skinny jeans premium, tá? De qualidade, tem bastante lycra, veste muito, muito bem. E o melhor, gente, três pecinhas a loja já envia pra todo o Brasil. Olha essa mão, super estilosa e além desses modelinhos aqui, ela tem mais opções disponíveis aqui na loja, tá bom? Já segue no Instagram. Olha essa outra opção. Coisa mais maravilhosa, ó. Tem a costura no bumbum que modela o corpo. Olha isso, gente. Veste muito, muito bem. Ó, por apenas R$ 59,99 cada calça. Então, tem modelinho de estroide, tem desde as mais básicas. Olha essa wide leg pretinha com o rasgo no joelho. É sucesso, essa daqui vende muito. E os shortinhos? Agora verão, né? Ó, tem opção de saia jeans, shortinhos. Olha esses modelos lindos. Gente, três pecinhas por R$ 120. Pode variar os modelos, né, amiga? Pode variar o modelo, o tamanho. Olha. Ai, que legal. Olha esse aqui, ó, com a barrinha dobrada. Gente, é um modelo mais lindo que o outro. Olha isso. Então, três shortinhos ou pode variar com a sainha. Três por R$ 120, tá? E três pecinhas ela já envia pra todo o Brasil. Gente, pode variar os modelinhos, pode variar com calça e shortinho, né? Não tem problema. E olha, quem comentar aí no vídeo vai ganhar o desconto no frete, não é isso? Então já é promoção aí de Black pra vocês. Então já comenta aí no vídeo pra vocês garantirem o desconto no frete, tá bom? Vou deixar o Instagram dela aí pra vocês. Endereço Rua Oriente, qual o número, amiga? 391, loja 31. Olha, 391, loja 31 no primeiro andar, certo? Então já segue a loja no Instagram.